Bom dia! Estamos aqui gravando mais uma dica de saúde da enfermeira Silvana. E a dica de saúde de hoje é aqui do sítio, para que vocês possam vir comigo e participar dessa natureza maravilhosa, desse lugar lindo que Deus nos deu e possam também fazer uma troca, uma troca comigo. Eu hoje trago para vocês mais uma erva muito importante no auxílio da nossa saúde e que nós vamos falar hoje aqui do sítio, né? Estamos muito contentes, hoje tem sol, o verde está aqui nos beneficiando e a natureza que Deus colocou à nossa disposição para que nós tenhamos mais saúde. E todas as vezes que nós nos conectamos com aquilo que Deus fez para nós, né? Que colocou nessa terra ao nosso benefício e eu amo muito esse lugar porque tem toda essa possibilidade, né? Nós então melhoramos, né? Melhoramos o nosso humor, melhoramos a nossa saúde, enfim. E a gente entende, como Hipócrates dizia, que quando nós perdemos a noção do belo que existe em nós, nos tornamos intolerantes com nós mesmos, a dificuldade, que eu já falei num outro vídeo, de nos perdoarmos, né? De começar de novo, as exigências que nós fizemos em função do meio em que vivemos. Então daí vem as doenças, né? Aí aparece para a gente em forma de doença. Então eu quero hoje mostrar para vocês, falar para vocês e mostrar para vocês de uma erva, uma plantinha bem interessante, tá? Que está aqui no sítio porque minha avó plantou, né? E a minha avó, ela já amava, né? A medicina natural, medicina alternativa e fez muitos investimentos nesse sentido de aquisição de saber, né? De saber manipular essas plantas, de saber para que elas são importantes, para que servem e utilizar para o bem-estar da família, para o nosso bem-estar. Então eu até acredito que está aí a veinha, da onde que veio o meu gosto por a homeopatia e a fitoterapia. Então vem comigo, nós vamos lá agora ver a plantinha e vamos falar um pouquinho dela, tá? Tenham todos um lindo, abençoado domingo, né? Com gratidão no coração, porque realmente somente um Deus grande e maravilhoso podia ter criado toda essa beleza e colocar a nossa disposição para que nós venhamos a tomar posse da nossa saúde. Então tá aqui, ó. Tá aqui a nossa ervinha que nós vamos falar hoje. É o nosso alecrim. O alecrim daqui do sítio foi plantado pela minha avó. Ele está até num vaso, mas já já vai ser promovido a terra, vai ser colocado, porque o alecrim tem muitas propriedades. E é muito importante que nós venhamos a cultivar e ter o nosso alecrim, né? E qualquer um pode ter um pezinho de alecrim na sua casa. É bem fácil. Basta você cortar aqui, quebrar um raminho, ó, e colocar na água. Quer ver? Quebrar aqui, ó, tá? Então esse aqui eu vou levar pra mim já, lá pra minha casa, pra mim utilizar. E você pega e desse raminho, você coloca ali na água, espera vir um pouquinho a sementinha, a seiva, planta o alecrim e o alecrim volta, né? Volta a dar, volta a nascer. E por que é, Silvana, que eu deveria ter alecrim? E por que o alecrim é tão importante assim? Bom, então vamos ver um pouco do nosso alecrim. Olha aqui, ele é um antisséptico potente, tá? Então, ele é um antisséptico do aparelho digestivo. Ele é importante e utilizado no tratamento das colites. E ele é um digestivo. Ele é um digestivo que tem uma importante função, né? No estímulo da nossa digestão, da digestão de alimentos. E também ele diminui a fratulência, né? Os gases, né? E ele também estimula a nossa vesícula bilhar, tá? Então ele tem uma importante função com a questão da nossa vesícula bilhar. O alecrim, ele também pode ser utilizado como um importante antisséptico bocal. Eu gosto de fazer o chazinho de alecrim, depois eu vou dizer pra vocês no final como. E depois que eu faço o chazinho de alecrim, eu ainda mastigo as folhinhas. Eu gosto, dá uma sensação realmente de um hálito puro e a boca limpinha. É bem legal, tá? E deixa eu dar uma giradinha nesse alecrim aqui que tá pegando em mim. E o cheirinho do alecrim, né? É bem gostoso. E o alecrim, ele é um estimulante da circulação do nosso cérebro, sabe? E isso é bem importante. Já tem vários estudos ligando o alecrim à questão do tratamento num auxiliar da doença de Alzheimer, né? Então o alecrim também, ele melhora a nossa cefaleia, a nossa dorzinha de cabeça. Faz um chazinho de alecrim, toma um chazinho de alecrim. Você vai ter uma melhora. Você também tem uma melhora da sua resposta aos estudos. Para quem estuda e como ele é um estimulante do cérebro. Então você que vai fazer uma prova, você que quer passar num concurso, você que tá numa situação que quer uma melhora da tua resposta cerebral, você vai tomar o chazinho de alecrim. E depois no final, vou dizer bem direitinho como. Ele também é um antimicrobiano. Então ele é um perfeito para ser utilizado como cicatrizante, né? Como implaço daí, como cicatrizante. Ele também pode ser utilizado nas hemorroidas, como banho de assento. Então é bem interessante essa questão das hemorroidas. E o alecrim é chamado chá da alegria, porque é um importante antidepressivo. Então, por que ele é um antidepressivo? Por esse estímulo que ele faz no nosso cérebro, né? Então, por que não tomar o alecrim? O alecrim também age como um anti-inflamatório da bexiga e do aparelho urinário. Então ele é bem interessante. Bom, você vai fazer o quê? Se você tiver ele hidratadinho assim, você pode plantar teu vasinho de alecrim. Então, a sacada, tu não precisa ter um apartamento grande, não precisa ter muito espaço. Basta você ter um lugarzinho que ele pegue claridade, pegue sol, você pega e coloca, então, o teu alecrim num vasinho e ele vai voltar a nascer, né? Você pode estar utilizando o seu alecrim como um conservante dos alimentos. Ele também age na conservação de alimentos. Então, é uma ervinha muito preciosa. Tem muito, muito o que você fazer com a questão do alecrim. Olha aqui, olha aqui quem chegou aqui. Olha que linda, olha aí, olha aí. Hein, hein, essa é a Zara. A Zara veio filmar com vocês. A Zara e o meu enxeridinho aqui também. Bom, gente, então, o que que acontece? Na verdade, a gente, então, pode estar utilizando para tempero, tempero do peixe, na conservação de alimentos e pode estar utilizando também ele para eliminar toxinas do fígado. Então, é muito importante nessa questão da nossa digestão e na questão da nossa resposta cerebral aos estudos. Bom, então, agora nós vamos falar de que forma vocês vão utilizar o alecrim, tá? Você pode ter a folhinha desidratada, né? Que, em geral, quando compra, até no supermercado, tem ela desidratadinha. Ela é vendida por tempero, mas é uma erva medicinal. E que pode, sim, estar sendo utilizada em patologias. E você pode, então, estar utilizando na forma de chá, né? Então, você vai pegar assim, ó. Não é muito, tá, gente? Cada colherinha, a colherzinha de chá, mais ou menos com uma quantidade como essa, ó, de folhinhas. Duas colherinhas de chá ou duas vezes essa quantidade para uma xícara, tá? A água, como a gente já falou em outros momentos, primeiro coloca a água para ferver, não ferve a folha, depois coloca a água fervida sobre a folha, cobre a xícara e espera, então, por 40 minutos, 40, 50 minutos, aquele chá, então, retirar as propriedades da folha, aquela água quente, retirar as propriedades da folha. Como banho de assento, como é que você pode fazer? Eu sei da dificuldade que é hoje as pessoas fazerem banho de assento. Não se tem, né? Assim, muitas vezes um banheiro com banheira, ou mesmo com aqueles lavatórios que tinha mais antigamente nos banheiros. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso utilizar? Bom, eu posso utilizar fazendo essa mesma compressa concentrada do alecrim e colocar chumaços de algodão no local da irritação, no local da hemorroida, né? Por exemplo, para que eu tenha uma boa resposta ao processo inflamatório da hemorroida. Então, na verdade, essa plantinha aqui é, ó, é uma grandeza, né? É uma preciosidade, tá? E eu, então, estou aqui com mais uma dica de saúde, né? Um estimulante cerebral, um estimulante do aparelho digestivo, um anti-inflamatório, né? Um potente anti-inflamatório, antimicrobiano. Então, não tem porquê, né? A gente não estar fazendo uso e tomando posse da nossa própria saúde, promovendo a nossa saúde, promovendo a saúde da nossa família, da nossa casa, com aquilo de mais precioso que Deus deixou nessa terra, que é a natureza, que é o que vem dele, né? Que ele deixou para que o homem pudesse se utilizar, né? E todas as vezes, então, que a gente não tem tolerância, né? Para com a gente mesmo, nós, como eu disse lá no início, nós desenvolvemos algum tipo de enfermidade. Então, vamos cuidar da nossa alma, né? Vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar da nossa alma e vamos, assim, promover a nossa saúde e vamos ter posse daquilo que é para ser nosso, né? E essa foi, então, a dica de hoje. É que é a enfermagem na promoção da saúde. É a visão do enfermeiro não só no combater a doença, mas sim no promover a saúde. Fiquem com Deus, tenham todos um abençoado dia, né? Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja em cada coração.